A reabertura das lojas até 400 metros quadrados está a provocar grande afluência de clientes. É o caso da emblemática Rua de Santa Catarina, no Porto. Dois meses após o fecho do comércio devido à pandemia do novo coronavírus, os estabelecimentos começam a reabrir. Desde o 18 de maio que os espaços comerciais até 400 metros quadrados ou mais, mediante certas exceções, está aberta ao público. Uma espera que durava vários minutos. 25 minutos. 25 minutos? Sim. E vale a pena? Eu vim comprar roupa para os meus sobrinhos, portanto vale. Se fosse para mim não vinha, mas tem que ser. Tenho bastante tempo, tenho a tarde toda, por isso não me assusta. São dezenas de pessoas que estão nesta fila para uma das muitas lojas aqui na Rua de Santa Catarina, no Porto, à espera de entrar, respeitando, obviamente, todas as normas de higiene e segurança que cada estabelecimento adota nesta segunda fase de desconfinamento. Mas se a procura pelas marcas multinacionais parece estar no bom caminho. O cenário é diferente para negócios mais pequenos. Muito parado, muito parado. A gente, numa média, um dia inteiro, sei lá, 4, 5 clientes. Nesta loja, as compras dos turistas representam cerca de 80% da faturação. Já esta sapateria prevê que a recuperação demore alguns meses. Se tudo correr bem, em setembro, agosto, setembro, não é? Abrem os aeroportos, há mais um bocado de turismo. Apesar de tudo, circula mais gente na Rua de Santa Catarina. No sábado, parecia novamente Santa Catarina. Tudo cheio, até fiquei bastante emocionada mesmo. É o lento amanhecer do comércio de rua. Tchau, 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 tchau.